Esse é Chico Lope, companhia Quando chegou Ele chegou e ficou desconfiado Ficou zangado porque ele encontrou dançado Ela adorou pra ele fazer uma experiência Ela voltou pra casa chorando Ela voltou pra casa chorando Alô Levan, um abraço, Chico Lope, companhia Vem pra cá, mãe, deixa esse esmeralda pra lá Tava dançando com a tal de Esmeralda Mas eu não sabia que ela tinha um namorado Tava dançando quando a Esmeralda me avisou Dança direito que o Eva Ano chegou Ele chegou e ficou desconfiado Ficou zangado porque ele encontrou dançado O Esmeralda olhou pra ele Foi fazer uma experiência Voltou pra casa chorando Ela voltou pra casa chorando Tava dançando com a tal de Esmeralda Tava dançando com a tal de Esmeralda Mas eu não sabia que ela tinha um namorado Eu tava dançando com a tal de Esmeralda Quando a Esmeralda me avisou Dança direito que o Eva Ano chegou Ele chegou e ficou desconfiado Ficou zangado porque ele encontrou dançado Asmeralda olhou pra ele, foi fazer uma experiência Ela voltou pra casa chorando Ela voltou pra casa chorando E aí, marinha, o Chico Lotto e companhia da Edibora Vai com papai ou não vai? O Chico Lotto Fica aí, Chico Lotto Terminou teu contrato, cara Como é que é agora? Eu faço a primeira, tu faço a segunda Vamos lá, garotinho Alô, Aliane Vai me atender pelo telefone Quem tá falando? É Chico Lotto O novo acta de Mossoró Alô, Aliane Vai me atender pelo telefone Quem tá falando? É Chico Lotto O novo acta de Mossoró Só lando pra lhe conhecer Sou o macho na teira tua voz Sinta no seu coração A vontade que eu tenho De poder e ver Se eu chegar não vá pra beber Se não tiver Se eu alife Olha se vai Eu não me verei Se não tiver Se eu alife Olha se vai Eu não me verei Eu sou seu pai Eu sou seu admirador Eu sou seu pai Eu sou seu admirador Eu sou seu pai Eu sou seu admirador É com você Eu sou seu admirador 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 Eu vou cantar sozinho agora Eu vou cantar só Então eu vou cantar sozinho agora Agora vamos ouvir o leite baixo da mané Tá bom demais! Vamos botar o pessoal pra dançar, Chico Lopes Com o chafaneiro desse Nós vamos até de manhã! Chico Lopes O floreado da sampona do mané Se pede cora-có-tum, cora-có-tum, cunhé-cunhé Onde tem baile da sampona do mané Se pede cora-có-tum, cora-có-tum, cunhé-cunhé Onde tem cora-có-tum, cora-có-tum, cunhé-cunhé Onde tem baile da sampona do mané Onde tem baile da sampona do mané Agora vamos ouvir o leite baixo da mané Disseram aí que essa folha da mané Não tinha cordia, mas não quer esquemar o céu Danaba da pé Onde tem baile do zé, quando tem a canção Se pede cora-có-tum, cora-có-tum, cunhé-cunhé Onde tem cora-có-tum, cora-có-tum, cunhé-cunhé Onde tem cora-có-tum, cora-có-tum, cunhé-cunhé É o safoneiro que voltou pra feder, meu irmão Foi o safoneiro Foi o safoneiro, cara Foi tudo Foi o safoneiro Foi de novo, foi você Foi você, safoneiro O floreado da safona do mané Se pede coracatou, coracatou, cunhacunhé Mano sem baile da safona do mané Se pede coracatou, coracatou, cunhacunhé Fade coracatou, cunhacunhé, cunhacunhé E quando o jeito baixo é saída no pé Cunhacoracatou, cunhacunhé, cunhacunhé Agora vamos ouvir lá de baixo do mané Disseram a ele que o safoneiro do mané Não tinha cordeiro, mas não quer esquemar Cunhacunhé, cunhacunhé, cunhacunhé Os oito baileiro do mané De coracatou, cunhacunhé, cunhacunhé Mano sem o baileiro do mané Se pede coracatou, cunhacunhé, cunhacunhé Agora vamos ouvir Os oito baileiro do mané Com o S.C.D. A gente vai bater É nos Estados Unidos A Cunha, Chico Lopes Não me erra, minha fé Outro dia eu vinha pela rua Quase que eu pude rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra ser assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz A Cunha, Chico Lopes Que passou por mim Ele chorava quase assim É demais, é demais Como chora esse oifundo Não conheço um oifundo assim Pra adorar como ele faz Outro dia eu vinha pela rua Quase que eu burro de rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava quase assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim Pra adorar como ele faz Outro dia eu vinha pela rua Quase que eu burro de rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava quase assim É demais, é demais Como chora esse oifundo Não conheço um oifundo assim Pra adorar como ele faz É demais, é demais Como funga esse shampoo Não conheço um oifundo assim Pra adorar como ele faz É demais, é demais É demais, é demais Não conheço um oifundo assim É demais, é demais Vim jogando e passou Fui direto, lascou-se Menino e Chico Lopes vai embora do Ceará O quê? Vai embora do Ceará? Ai, tu não sabia não Não, eu dei lá até no jornal, minha filha Fala, meu Deus, não pode Que foi que ele falou, meu amor Que ele falou Que eu vou embora do meu Ceará Que foi que ele falou, meu amor Que ele falou Que eu vou embora do meu Ceará Pois vem que fria, meu amor Vem que fria Vem que fria que eu não vou não Eu troquei minha cidade lá de Moçará Eu troquei pelo Ceará Foi no Ceará que eu realizei o meu sonho Meu amigão é vamo, é o trigueiro que gravou meu LP Mas não é mole, não é mole, não Eu passei não sei quantos anos sem poder gravar Mas não é mole, não é mole, não Foi a banda claro que me acompanhou Mas não é mole, não é mole, não Eu passei não sei quantos anos sem poder gravar Mas não é mole, não é mole, não Foi a banda claro que me acompanhou Chico Lope veio lá de Moçará Ele vai embora do meu Ceará Que foi que ele falou, meu amor Que ele falou Que eu vou embora do meu Ceará Que foi que ele falou, meu amor Que ele falou Que eu vou embora do meu Ceará Foi que ele falou, meu amor 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 Eu troquei minha cidade lá de Moçará Eu troquei pelo Ceará Foi no Ceará que eu realizei o meu sonho Meu amigão é vamo, é o trigueiro que gravou meu LP Mas não é mole, não é mole, não Eu passei não sei quantos anos sem poder gravar Mas não é mole, não é mole, não Foi a banda claro que me acompanhou Mas não é mole, não é mole, não Eu passei não sei quantos anos sem poder gravar Mas não é mole, não é mole, não Foi a banda claro que me acompanhou Mas não é mole, não é mole, não Eu passei não sei quantos anos sem poder gravar Mas não é mole, não é mole, não Foi a banda claro que me acompanhou Mas não é mole, não é mole, não Eu passei não sei quantos anos sem poder gravar Mas não é mole, não é mole não Foi a banda claro que me acompanhou Quero ver todo mundo cantando comigo com a mãozinha pra cima Mas não é mole, mas não é mole Mas não é mole, mas não é mole E foi que ele falou, amor, que ele falou Que eu vou embora do meu seara Ai, não tem mais, não acabou, hein? Eu já vim se aproximando Já estou me preparando Para pular a foqueira, soltar o balão Eu pulo a foqueira, solto o balão Eu creio do São João, do meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Segura, shampoo, ó Tá bom demais E mulher e mar Segura, ó Eu já vim se aproximando Já estou me preparando Para pular a foqueira, soltar o balão Eu pulo a foqueira, solto o balão Eu grito do São João, do meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Diretamente amassando o balão São João, soltando o balão Mas o São João já vem se aproximando Eu já estou me preparando Para pular a foqueira, soltar o balão Eu pulo a foqueira, eu solto o balão Eu grito do São João, do meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Vai dentro São João já vem se aproximando Eu já estou me preparando Para pular a foqueira, soltar o balão Eu pulo a foqueira, eu solto o balão Eu grito do São João, do meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Dançar e pular nesse São João Já pulou! Banda a cor, maior fonte do Brasil! Fui convidado pra cantar numa festinha E um velho amigo, imigrante português Era casado com uma bonita moça Daquelas que o cara se sente rei Quando me chorei, torrou o compado A turma toda começou a chamegar E a linda moça me chamou pra ver a lua E o Chico Lopes ficou doido a reclamar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela De um malvado carregar Rapariga, rapariga Onde é que ela está? Eu te amo, eu te adoro Não me bode pra ruim Rapariga, rapariga Onde é que ela está? Eu não me casei com ela De um malvado carregar Rapariga, rapariga Onde é que ela está? Eu te amo, eu te adoro Não me bode pra ruim Fui convidado pra cantar numa festinha E um velho amigo imigrante português Era casado com uma bonita moça Daquelas que o cara se sente rei Quando misturei porro com o fardo A turma toda começou a chamegar E a linda moça me chamou pra ver a lua E o Chico Lopes ficou doido a reclamar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela De um malvado carregar Rapariga, rapariga Onde é que ela está? Eu te amo, eu te adoro Não me bode pra ruim Rapariga, rapariga Onde é que ela está? Eu não me casei com ela De um malvado carregar Rapariga, rapariga Onde é que ela está? Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, amado Batista Foi pela primeira vez que veio a Fortaleza O artista amado Batista Ele lotou, ele superlotou a mansão do forró Lá na minha fortaleza Ele lotou, ele superlotou a mansão do forró Lá na minha fortaleza Quando amado cantava a princesa As suas vãs desmaiando Amado Batista emociona Lá no meio da mortidão Quem foi, viu, que foi, assistiu Foi para o show, conheceu o artista Amado Batista Quem foi, viu, que foi, assistiu Foi para o show, conheceu o artista Amado Batista Olha, amado, as suas vãs Só lhe conheceu pela televisão Foi muita emoção no coração das suas vãs Foi muita emoção no coração das suas vãs Foi pela primeira vez que veio a Fortaleza O artista amado Batista O artista amado Batista Ele lotou, ele superlotou a mansão do forró Lá na minha fortaleza Ele lotou, ele superlotou a mansão do forró Lá na minha fortaleza Quando amado Batista cantava a princesa As suas vãs As suas vãs desmaiando Amado emociona Lá no meio da mortidão Quem foi, viu, que foi, assistiu Foi para o show, conheceu o artista Amado Batista Quem foi, viu, que foi, assistiu Foi para o show, conheceu o artista Amado Batista Olha, amado Batista As suas vãs Só lhe conheceu pela televisão Foi muita emoção no coração das suas vãs Foi muita emoção no coração das suas vãs Foi muita emoção Não é Clássico Domingo nem Luciano Pavarotti É Chico Lopes Foi muita emoção no coração das suas vãs Foi muita emoção no coração das suas vãs Foi muita emoção no coração das suas vãs Essa tá no papo, meu filho Foi muita emoção no coração das suas vãs Oi! Foi muita emoção no coração das suas vãs Pra cair na rua, pra não dar o que falar Minha filha, eu já vivi, que eu já me embriaguei Já caí na rua, foi por causa de você Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Essa lourinha tem pedido pra eu cantar, eu tô roendo Aceitando esse pedido, eu apresento, eu tô roendo Roendo, eu tô roendo, eu tô roendo, é por você Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Tô roendo, eu tô roendo, eu tô roendo, é por você Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Vou buscar uma lata d'água na cacimba pra viver Olha dessa menina, quem me bota é pra roer Meu bem, não vá viver, não vá sempre a carroir Vá cair na rua, pra não dar o que falar Minha filha, eu já me vi, que eu já me embriaguei Já caí na rua, foi por causa de você Tô roendo, eu tô roendo, eu tô roendo, é por você Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Tô roendo, eu tô roendo, eu tô roendo, é por você Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Se a lourinha tem pedido pra eu cantar, eu tô roendo Aceitando esse pedido, eu apresento, eu tô roendo Roendo, eu tô roendo, eu tô roendo, é por você Se você não me acredita, eu vou roendo, é por você Se você não me acredita, eu vou roer pra você ver Vai lá o paraense, vai lá Vai lá o baiano, vai lá Vai lá, Fernando Cano, vai lá Vou conhecer o meu Ceará Eu vou lá na Vila Mar Comer aquela boa peixada Eu vou tomar cerveja bem gelada Vou dar uma olhada nas morenas de lá E quando eu sair de lá Eu vou é pela leste-oeste Tomar meu banho na barra do Ceará Oh, só e lá, borra Eu vou para o castelo Não é moleza, não Eu vou olhar o Fortaleza jogar Contra meu Ceará Como é legal menina, como é legal Mas como é legal essa minha Fortaleza Como é legal menina, como é legal Mas como é legal esse meu Ceará Vai lá o paraense, vai lá Vai lá o baiano, vai lá Vai lá o pernambucano, vai lá Vou conhecer o meu Ceará Eu vou lá na Vila Mar Comer aquela boa peixada Tomar cerveja bem gelada Vou dar uma olhada nas morenas de lá E quando eu sair de lá Eu vou é pela leste-oeste Tomar meu banho na barra do Ceará Oh, só e lá, borra Eu vou para o castelo Não é moleza, não Eu vou olhar o Fortaleza jogar Contra meu Ceará Como é legal menina, como é legal Como é legal essa minha Fortaleza Como é legal menina, como é legal Mas como é legal esse meu Ceará Como é legal menina, como é legal Mas como é legal essa minha Fortaleza Como é legal menina, como é legal Mas como é legal esse meu Ceará Será que gravou? É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró E meu WhatsApp de semana Eu vou passar lá na Praia do Tebal E quando eu chego lá no Tebal Eu namoro logo uma gatinha Aí eu faço aquela pose de artista Mas eu bato em minha fotografia É legal, é legal demais Como é legal essa Praia do Tebal É legal, é legal demais Como é legal essa Praia do Tebal E quando eu chego lá no Tebal Eu vou com a minha gatinha pra churrascaria Vou usar o churrasco de carne de sol Com a cerveja bem gelada E quando eu der bem no almoço Eu tenho que pousar o fogo Que a noite eu vou fazer meu show Vou cantar a porrô Daquela gatinha lá de Moçoró É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró Gostei, maestro de Pocloves Esse seu vocal Meu filho, é legal demais É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró E meu WhatsApp de semana Eu vou passar lá na Praia do Tebal E quando eu chego lá no Tebal Eu namoro logo uma gatinha Aí eu faço aquela pose de artista Mando bater minha fotografia É legal, é legal demais Como é legal essa Praia do Tebal É legal, é legal demais Como é legal essa Praia do Tebal E quando eu chego lá do Tebal Eu vou com a minha gatinha pra churrascaria Vou usar o churrasco de carne de sol Com a cerveja bem gelada E quando deve no almoço Eu tenho que refusar um pouco Que a noite eu vou fazer meu show Vou cantar porra daquela gatinha lá de Moçoró É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró É legal, é legal demais Como é legal esse Moçoró É legal, é legal esse Moçoró Seu Manel Com esse bateria que eu sonou Que ele atravessa demais Ele acaba comigo Pode vir tocar, Fidel Pode tocar sozinho Eu não vou mais não, vou mais não É legal, é legal esse Moçoró Eu deixei Há tantos anos que eu vivo distante Pode ver os meus carterranos A saudade me bate no peito Fico aqui nem um estande Passagem eu já comprei Na primeira condução Vou deixando a minha batinha Galera da onda do meu coração Minha passagem eu já comprei Na primeira condução Vou deixando a minha batinha Galera da onda do meu coração Minha passagem eu já comprei Na primeira condução Vou deixando a minha batinha Galera da onda do meu coração Volta, Fadinha Faz eu chorar, né? Adeus, Fortaleza Eu vou regressar Vou rever os meus paredes Mas que lá em Moçoró Eu deixei Há tantos anos que eu vivo distante Vou rever os meus carterranos A saudade me bate no peito Fico aqui nem um estande Passagem eu já comprei Na primeira condução Vou deixando a minha batinha Galera da onda do meu coração Minha passagem eu já comprei Na primeira condução Vou deixando a minha batinha Galera da onda do meu coração Ai, 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 ai E todo mundo sabe quem é ele Ele é a luz das estrelas Alô, quem é ele? Alô, Chaco Lopes Alô, Chaco Lopes E quem é isso, Chaco Lopes? Alô, Chaco Lopes Não me dá Wheel- smoothie Boa ch logic Eu sou seu fã, eu sou seu admirador Eu sou seu fã, eu sou seu admirador É com você, Chaco Lope Descubri, garotinho Alô, Aliane Oi, minha tênia pelo telefone Quem tá falando é Chaco Lope Quando eu vou a sala de moço Alô, Aliane Oi, minha tênia pelo telefone Quem tá falando é Chaco Lope Quando eu vou a sala de moço Ai, Chaco Eu sou seu fã, eu sou sua mãe Fica no teu coração Amor, Aliane Eu sou seu fã, eu sou seu fã 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 Eu sou seu fã, eu sou seu admirador Pela rua, quase que eu vou de rir Vi o Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vim até na rua Quase que eu vou de rir Vi o Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço um rapaz Mas assim pra chorar como ele faz Outro dia eu vim até na rua Quase que eu vou de rir Vi o Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vim até na rua Quase que eu vou de rir Vi o Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço um rapaz É demais, é demais É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço um rapaz É demais, é demais Eu sou